Bom, completou três meses ontem que o surfista Ricardinho foi assassinado na Grande Florianópolis. Amigos e familiares fizeram um manifesto na tarde de sábado na praia da Guarda do Imbaú, em Palhoça. Olha só, eles são contra uma decisão judicial que está permitindo que o policial militar acusado de matar o atleta possa trabalhar dentro do batalhão onde está preso provisoramente. Pouco mais de 100 pessoas, entre amigos, parentes e até crianças que tinham o atleta como ídolo. Todos em silêncio, com faixas, cartazes e camisetas com o rosto de Ricardinho, fizeram um protesto pacífico no centro da Guarda do Imbaú. Nós estamos em vigília e que este não poderá, não pode ser um fato que poderá ficar impune. A namorada de Ricardinho pediu justiça e defendeu a expulsão do policial militar da corporação. Justiça, expulsão, condenação, que tudo ocorra da forma correta, como tem que ser. Justiça. Luiz Brentano, de 25 anos, foi autorizado pela justiça a fazer trabalhos internos, sem poder ter acesso à internet nem a outras pessoas. Entretanto, o comando do 8º Batalhão da PM em Joinville, onde Brentano está detido, afirma que não há condições para isso. Ricardinho foi morto a tiros pelo policial na manhã do dia 19 de janeiro, após uma discussão em frente à casa da família, que fica aqui na Praia da Guarda do Imbaú. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu por motivo fútil e sem possibilidade de defesa por parte da vítima. Esperamos pela justiça e a dor não vai passar, né? É uma dor muito grande, a perda de um filho não é fácil e dessa forma ainda piora ainda. E por isso que acreditamos na justiça, né? Para que ele receba a punição certa e que não fique mais no meio de uma sociedade, tirando vida de pessoas de inocência. Aplausos 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 Aplausos